Eu vou levar a lua hoje Eu vou levar a lua hoje Tô num cubico e chorei Mais tarde eu vou no carro, qualquer coisa come Eu quero encher o poço até mesmo ficar ria Fazes parte do plano e enriquecem tão comigo Mais uma luta Não é nada, nossa ligação não muda Eu quero Prada, quero Gucci pra minha miúda Porque essa inspiração da mãe é tua culpa Apagar a luz, assina as velas Fazer um clima como novela Ela é só minha e eu sou dela Ela é só minha e eu sou dela Deixa eu levar a lua hoje Só conversando não matamos a saudade Sei que estás cansada mas eu vou recompensar Deixei-te pendurada, chego de madrugada Tu dorme melhor comigo a fazer da almofada Nunca vou esquecer as coisas que vivi contigo Falo da nossa história, nosso amor é tão bonito Corremos atrás de sonhos, quero que fiques comigo Minha cara mudada, sei qual teu lado consigo Mais uma luta, não é nada, nossa ligação não muda Eu quero prada, quero curtir pra ti, miúda Porque essa inspiração também é tua culpa Apaga a luz, acende as velas Fazer um clima, tipo um vela Ela é só minha, eu sou dela Ela é só minha, eu sou dela Deixa eu levar da luz Eu vou 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 levar da lua Eu vou levar da lua Eu vou levar da lua